Hoje eu vou mostrar pra vocês algo muito diferente dos conteúdos que eu já trouxe aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação de um port ROM para o nosso querido Galaxy Grand Prime. Você não sabe o que é um port ROM? Bom, à medida do vídeo eu vou explicando pra você o que é, tá bom? Mas se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa aquele like pra poder estar fortalecendo e roda a vinheta porque o conteúdo de hoje tá show de bola. Beleza, bem-vindos a mais um vídeo do canal ED Tutoriais BR, o seu canal de tecnologia e informação. Hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação de um port ROM para o nosso querido Galaxy Grand Prime. Caso você não saiba, o custo ROM é um software feito especialmente para o seu dispositivo, como por exemplo, lineagem, sinogemode, aokp, ressurrecto remix, enfim. Port ROM nada mais é do que uma ROM adaptada para o seu dispositivo. Nesse caso, pode ser de qualquer outra, custo ROM, lineagem, enfim. Às vezes o seu dispositivo não tem o suporte oficial. Ou uma stock ROM modificada de um dispositivo portada para o seu aparelho. Nesse caso, o port que nós iremos instalar é do Galaxy J2 ou J2 comum, não é o Prime, para o nosso querido Galaxy Grand Prime. O nome dessa port ROM se chama Psycon ROM e ela é a versão 1. Então mais pra frente eu vou trazer a V2 daqui que tá muito top, tá bom? Sempre faça um backup dos seus arquivos, qualquer modificação que você for fazer no sistema, sempre faça um backup para o seu computador, para o cartão de memória, enfim, certo? Outra coisa que você tem que ter é um TWRP instalado no seu dispositivo. Se você não tem um TWRP, clica no card aqui em cima que eu mostro como você instala o TWRP no seu Galaxy Grand Prime, tá bom? E o outro passo que você tem que fazer é fazer o download do arquivo que eu vou estar deixando aqui na descrição, tá bom? Porque é da Psycon ROM, não viu? Agora nós iremos fazer a instalação, procedimento padrão, a gente vai desligar o dispositivo, já que você já fez o backup no seu aparelho. Agora a gente vai desligar o nosso dispositivo e vamos entrar na tela de recuperação. Se você não sabe como é que entra na tela de recuperação, clica nesse card aí que eu mostro com mais detalhes de como você pode estar entrando no modo TWRP. Bom, depois de você ter entrado no modo TWRP, o que você tem que fazer é muito simples. Você vai até o item aqui, apagar a memória. Depois de você clicar em apagar a memória, nós vamos clicar no item limpeza avançada. Clicou no item limpeza avançada, você vai marcar as seguintes partições aqui, ó. Adalvick, dados, sistema e cache. Depois disso, é só você deslizar para limpar. Feito isso, clicou no botão home, beleza. Agora o que você vai fazer agora é clicar em instalar. Depois de instalar, você vai selecionar o local que você baixou o seu arquivo. No meu caso, está no cartão de memória e está aqui a Psycon Home, certo? Pode estar no armazenamento interno aí, depende do local onde você colocou. Vou selecionar ele aqui. Não é necessário você instalar os Google Apps porque eles já vêm pré-instalados, não. Agora depois você fez isso, só arrastar para confirmar o flash e aguardar. Você vai clicar aqui em Next. Depois você clica aqui para poder confirmar os termos e condições. Dá um Next novamente. Não precisa você marcar nenhuma dessas opções aqui. Dá um Next, um Next novamente. E agora é só você aguardar a instalação da Psycon Home no nosso Galaxy Gleon Prime. A instalação foi feita com sucesso. Agora o que você tem que fazer é clicar aqui em Next. Depois de clicar em Next, como nós não vamos fazer mais nada do TWRP, o que a gente vai fazer é deixar essa opção Rebunt Device marcada. E agora clicamos aqui em Next novamente. Ele vai vir o TWRP e vai reiniciar automaticamente. Agora nós estamos na tela aqui de inicialização, certo? Lembrando que se ele der uma reiniciada novamente e abrir essa tela aqui, não tem problema nenhum. É super normal. Então iniciou novamente. É normal isso acontecer. Agora é só você aguardar. Demora um pouquinho mesmo, tá? Então tenha paciência que logo logo termina o procedimento. Finalmente inicializou com sucesso. Estamos aqui na tela de boas. Finalizou a inicialização do port rom do Galaxy J2 para o nosso querido Galaxy Gram Prime. Tá funcionando muito bem. Vem com os aplicativos aqui necessários. Esses aqui, se você quiser, pode desinstalar, certo? Vem pré-instalado aí, mas você pode desinstalar tranquilo. E ela já vem roteada, tá bom? Ela vem com o Super S.U. aí, vem funcionando muito bem. E uma das limitações que esse port rom tem, como ele foi adaptado no Galaxy J2 comum, ele tem apenas 5 megapixels. Ou seja, a câmera vai ficar limitada. Nesse caso, o nosso Grand Prime tem 8 megapixels. E vai ficar limitado a 5 megapixels. Ou seja, a mesma qualidade da câmera do Galaxy J2, beleza? Ela vem com os aplicativos básicos aqui para funcionamento, aplicativo de configuração, aqui tudo funcionando tranquilo. Por se tratar de um port rom, o nome do dispositivo vai ser o Galaxy J2. E o número do modelo vai ser um SMJ200H, tá bom? É a versão do Android 5.1.1. Ou seja, o nosso Galaxy Grand Prime tá camuflado do Galaxy J2. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, rumo aos mil inscritos. Estamos muito perto de bater essa meta, então ajuda a nós a bater os mil inscritos, escrevendo, deixando um like. Que no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês o port rom do Galaxy J3. Dando spoiler aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like. E um lembrete, o link oficial do desenvolvedor, tá? Vai ficar aqui, que é o DxJDevelopers. Vai ficar aqui na descrição, contando com os outros bugs que esse port rom tem, tá bom? Espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho